Olha, nós vamos contar um pouquinho agora a história do André Luiz, que é um aluno da APAI, gente, é um paratleta de Três Lagoas. Ele está em Roma, viu, para buscar uma vaga para o Mundial de Bocha. A reportagem é do Israel Espíndola. Essas são as fotos dos últimos dias de treino do paratleta André Luiz Barroso, filho de Três Lagoas, antes de embarcar para Roma, na Itália, onde nesta sexta-feira entra em quadra para a seletiva de Bocha, a World Bocha Challenger. O treinador Cássio, que acompanha o aluno da APAI, está confiante que o tetracampeonato possa vir nessa etapa que acontece em Roma. Ele vai participar entre, acho que é 20 países, entre o Brasil e mais 19. E ele está entre os melhores para estar competindo lá, para representar o nosso Brasil. O André Luiz é aluno da APAI aqui de Três Lagoas e ele já participou de algumas seletivas. Ficou em quarto no Rio de Janeiro e agora busca mais uma boa participação em Roma. E dependendo do resultado, garante a vaga do paratleta no Mundial, que acontece no Rio de Janeiro. André Luiz, de 27 anos, ele tem paralisia cerebral, mas isso não o impediu de ser o melhor paratleta da modalidade. O paratleta é estudante da APAI de Três Lagoas e colecionador de títulos na modalidade. A vontade dele, eu acho que sobressai a paralisia dele. Porque ele gosta de treino, ele cobra mais eu do que eu cobro ele, na verdade. São diariamente, treina seis horas por dia, mais ou menos, essa faixa etária aí. E ele cobra bastante o treino. Cássio, que faz parte do dia a dia do paratleta, ressalta como o esporte melhorou a vida do cadeirante. E atualmente, André leva uma vida muito melhor do que quando chegou na APAI de Três Lagoas. Então, ele está na Bocha há 12 anos. Quando ele começou, ele jogava bem amarrado, amarrado mesmo, amarrado, perna, braço. Hoje, ele joga solto. Ele conquistou um negócio no esporte, assim, muito... Para a vida dele, pessoal, muito... Como é que eu falo? É superação. Superação, isso é a palavra. Porque hoje, ele sai com a gente, ele sai para a bar, sai para muita... É outro nível. O André não perde nenhum treino e é favorito na modalidade Bocha. A superação e a energia positiva que o paratleta transmite é contagiante. E, por fim, é o treinador que acaba aprendendo com o aluno. É uma superação, assim, imensa. A gente, os alunos mesmo, se espelha muito nele. É... A gente vê ele ali na cadeira, ali, você não joga nada. Você vai... Aí você vai para o jogo com ele, o pessoal aqui mesmo. Fala, nossa, como que ele dá conta? Você fica olhando ele, assim, é muita superação mesmo. Superação dele mesmo. Nesta sexta-feira, o paratleta de Três Lagoas entra em quadra em busca de mais um título. Mas as disputas serão acirradas, pois o André vai competir com outros paratletas do mundo que também querem a vaga para o Mundial. Então, lá ele sobressaiu bastante bem mesmo, assim. E eu acho que ele está até mais preparado do que a primeira vez. Porque ele aprendeu bastante. A gente aprende, né? Vivendo assim, a gente busca um aprendizado melhor. Está bem preparado mesmo.